Dois meses depois de anunciar a construção de sua unidade em Porto Feliz, a multinacional americana Rest Rock realizou nesta quinta-feira uma ação interativa no centro da cidade. Com o objetivo de apresentar a empresa aos munícipes, uma estrutura foi montada na Praça Dr. José Sacramento e Silva. Bom, desde o primeiro contato que nós tivemos com a cidade, nós fomos muito bem recebidos. Então, a gente pensou numa ação diferente para se apresentar para a cidade, para a comunidade, no ano que a gente completa 75 anos no Brasil, a gente teve a felicidade de confirmar esse investimento, um investimento super promissor, a gente tem a aspiração de fazer a maior fábrica de papelão do lado do mundo, não só a maior, como a mais moderna, aqui em Porto Feliz. A Rest Rock é fabricante de embalagens de papelão modulado e irá se instalar em uma área próxima à rodovia Castelo Branco. Dentro desse caminhão, um vídeo sensorial com tecnologia 5D mostrou todo o processo de produção da empresa, desde a captação da matéria-prima, a execução dos produtos. A novidade chamou a atenção de quem passou por lá. Eu fiquei muito interessada no assunto, achei muito legal a experiência, como eles mostram, a questão da sustentabilidade deles também, que eu achei muito legal. Eu comecei a pesquisar um pouco mais agora só sobre a empresa, então não conheço muito. O vídeo é só 4 minutos, então não dá para você ter muito conhecimento assim, mas achei uma experiência muito bacana, gostei bastante. Muito bom, a gente não conhecia tanto, é muito referente à empresa mesmo. A partir do momento que eles começaram a anunciar mais sobre a empresa, a gente começou a pesquisar um pouco mais e daí está sendo bom para a cidade e tudo, pelo fato que a cidade querendo, começa a crescer um pouquinho mais, né? Tudo chama atenção. Apesar da divulgação, os portofelicenses terão que aguardar um pouco mais. A estimativa é que as obras sejam finalizadas no segundo semestre de 2019. O investimento ultrapassa 125 milhões de dólares. Então é um prazer estar aí começando uma nova história com o Porto Feliz. A gente espera aí um envolvimento grande com a mídia, com o poder público e com a população também. A gente é uma empresa que gosta de ter uma relação grande com a comunidade e a gente espera que todo mundo tenha essa mesma relação próxima conosco também.